Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal PH aqui com vocês para mais uma atualização dos benefícios sociais Peço pra você que é novo aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pois bem, quero tirar uma dúvida que vem sendo muito comentada, muito perguntada pra mim, inclusive no meu Instagram Se você não segue ainda, já segue lá, arroba phsousat, que é por lá no direct que eu respondo as dúvidas mais específicas de vocês Pois bem, auxílio permanente de 1200 já foi aprovado? Já tem inscrição? Como se cadastrar? Realmente foi aprovado pessoal? É sobre isso que eu vou conversar e falar com vocês nesse vídeo Eu quero que vocês fiquem até o final, porque eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o que é esse assunto aí de auxílio permanente de 1200 Pra quem que é e se realmente vai começar a ser pago, já tem data, como muitos estão dizendo Aqui no canal, como eu falo pra vocês, por mais que as vezes a notícia que eu traga não é muito boa Eu sempre trabalho com a verdade pra vocês, nunca iludindo vocês Sempre informando, buscando fontes confiáveis para informar, nunca para desinformar, tá certo? Então fique até o final, se vocês gostam do meu trabalho e da verdade aqui dos vídeos Já deixa o like, peço a todos vocês que deixe o like, porque assim como vocês vão saber da verdade Outras pessoas também querem saber para não continuar aí recebendo fake news por aí Então clica no gostei e vem comigo para entender tudo sobre esse assunto Olha só pessoal, auxílio permanente de 1200 para mãe solteira promete ajudar muitas famílias brasileiras Então vamos lá, o que é isso aí e o que está circulando sobre esse assunto O auxílio permanente no valor de 1200 para mães solteiras é um benefício para mãe chefe de família Muito aguardado em 2022 O auxílio permanente é na verdade um projeto de lei A proposta é que essas mulheres recebam o valor do auxílio emergencial em dobro 1200, só que sem um fim, um auxílio permanente Ou seja, o governo pagaria para mulheres chefe de família 1200 reais de forma permanente Só por aqui pessoal, você já sabe, realmente você acha que o governo vai fazer isso? O governo tem condições de fazer isso? O governo tem direito para isso? Vamos ver então aqui na notícia abaixo Fica até o final e já deixa o seu like, olha só Quem recebe auxílio permanente? Quem tem direito? Pelo texto, qual o texto? Do projeto de lei para receber o auxílio permanente 1200 A mulher deve cumprir uma série de requisitos Como ter mais de 18 anos, não ter emprego formal ativo Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial E ter ainda renda familiar per capita de até meio salário mínimo Ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos Como me cadastro no auxílio permanente? Já tem cadastro para esse projeto de lei? Ainda não se sabe se haverá cadastro no auxílio permanente É claro que não sabe pessoal Porque ainda não foi nada aprovado No entanto, sendo um programa federal Deve seguir o padrão de outros benefícios mensais Como o auxílio emergencial Que já finalizou o auxílio Brasil e auxílio gás Assim, o auxílio permanente de 1200 Deve ser pago às mães solteiras chefe de famílias Que são inscritas nos benefícios Consequentemente, cadastro único Será o principal fator para a seleção Pois bem, auxílio permanente vai ser pago todo mês O projeto de lei que pede que isso seja realmente aprovado Institui um auxílio permanente de 1200 mensais Ou seja, todos os meses as mães-chevas de família Iriam receber esse benefício A Comissão dos Direitos da Mulher aprovou o novo benefício Em novembro de 2021 Aprovou na Comissão dos Direitos da Mulher Não foi aprovado definitivamente para as demais comissões E até mesmo lá em votação no Congresso E aí, se isso vier a ser aprovado Como será o pagamento? Conforme o projeto, o auxílio será operacionalizado E pago por bancos públicos e federais As instituições ficarão autorizadas a realizar o pagamento Por meio da conta do tipo poupança social digital De abertura automática em nome dos beneficiários favorecidos Sem cobrança de tarifas para manutenção E uma transferência eletrônica de valores ao mês Sem custos para a conta bancária mantida em outros bancos Considerando o padrão de outros benefícios sociais Mas é provável que o auxílio de 1.200 seja pago via Caixa Econômica Federal Caixa Tem, poupança social digital O auxílio permanente vai ser pago em 2022? Aqui é a pergunta que todos vocês querem saber E que realmente é o mais importante Não se sabe se o auxílio de 1.200 será pago em 2022 O projeto foi aprovado Mas ainda faltam alguns passos Assim o valor de 1.200 pode começar ou não a ser pago em 2022 Veja abaixo o que falta para o início dos pagamentos Então pessoal Foi aprovado o projeto em uma comissão Além de ter outras comissões Ele tem que ser pautado no Congresso Nacional Algo que vocês sabem Que é muito difícil e demorado para acontecer E aí é o seguinte O que falta então para começar realmente O projeto é do ex-deputado Assis Carvalho Foi relatado pela deputada Érica Cocay E ainda não está completamente aprovado ou em vigor Ou seja, o auxílio permanente para mães solteiras ainda não começou O que falta para o auxílio permanente? O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Direitos da Mulher Mas ainda precisa passar por outras comissões da Câmara Antes de ir ao plenário E depois de ser sancionado pelo presidente da República Portanto, ainda não há uma data oficial para iniciar os pagamentos Nem há a certeza da aprovação do projeto Assim, o projeto tramita em caráter conclusivo Ou seja, ainda não está valendo Depois disso, ele será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família Finanças e Tributação E Constituição, Justiça e Cidadania O texto prevê regulamentação da lei pelo Poder Executivo Em até três meses da publicação da norma, caso aprová-lo Ou seja, pessoal Para resumir tudo isso para vocês É um projeto bonito, bem elaborado? Sim Ninguém disse o contrário disso Mas como vocês puderam ver Ele não foi aprovado Se ele passar nas próximas comissões Ele ainda tem que ser levado para a votação no plenário Se vier a ser aprovado na comissão do plenário O presidente da República pode ou não sancionar Então, pessoal Vamos cair na realidade Isso é um projeto muito bom Mas muito difícil de ser aprovado Em tudo o que precisa para ser aprovado Nas comissões, plenário E de ser sancionado pelo presidente Então, não caiam nessas informações Que já foi aprovado Que vai começar em março Não tem nada disso É um projeto bom Mas é apenas um projeto Não tem nada de aprovado Não tem data E não tem previsão Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas se informem Sobre esse benefício Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para se manter informado Sobre os assuntos que eu trago Todos os dias para vocês Com muita informação Veracidade E acima de tudo Competência Tá certo? Clique no gostei Um excelente dia para todos vocês E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau, tchau